Vamos lá fazer o nosso agora premiado, você que está ligadinho com a gente, fica aí, continua ligado que a gente vai sortear agora dois almoços lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, agora premiado no ar. E a ligação vem lá da Cachoeirinha, zona sul da cidade, zona centro-sul da cidade, não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, atenção, alô. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! Ganhou! Quem está falando? Vamos bem. Quem está falando? Oi? Quem está falando? É a Pérola. Pérola! Que coisa mais gostosa! Fala com a nossa produção, tá bom Pérola? Bruninho, é contigo. Olha só, Márcia, agora é destaque de polícia no programa da comunidade. Vinheta! Chacina na compensa! Seis pessoas morreram e nove ficaram feridas. Durante um ataque de um grupo armado com fuzil, foi na noite de ontem. E quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio! Pois é, Márcia, era um treino que ocorria ontem à noite aqui neste campo, no Centro Social Urbano da Compensa. Entre dois times bem conhecidos aqui na área. O Compensão, que como nós sabemos, pertence ao narcotraficante José Roberto Fernandes, o José Roberto da Compensa e também o T5 Jamaica, que é outro time que surgiu aqui nessa área da Compensa. E segundo a polícia, esses times participam de um campeonato de peladas local e estavam treinando ontem à noite, quando um grupo armado de fuzil chegou em uma picape e já foi efetuando os disparos e quem estava aqui, no caso, os jogadores. O primeiro foi atingido aqui neste local, onde ainda tem as marcas de sangue. E os outros estavam também aqui no campo e foram baleados. E as demais pessoas que participavam aqui deste treino estavam na arquibancada e algumas também na outra quadra, que fica aqui do lado do campo, e também foram baleadas. Inclusive, lá na quadra ainda há marcas de sangue. Lá no Instituto Médico Legal, já tem a identificação dos seis mortos, vítimas aí dessa chacina ocorrida aqui no CSU da Compensa. Eles foram identificados como sendo o promotor de vendas, Rodrigo Oliveira de Souza, de 24 anos, o irmão dele, Ronaldo Oliveira de Souza, de 23, que era segurança, além de José Diego Sena Serrão, de 17 anos, o Edilson Xavier Diniz, de 24 anos, que era soldador, e o Michel de Sena Passos, de 33 anos, que era vigilante, além do David Costa Silva, que era gerenciador. Márcia, ontem foram disponibilizados aí pelos moradores aqui da área, os vídeos, né, já dos mortos aí, vítimas dessa chacina aqui no chão, e também das pessoas que deram entrada no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, e também no SPA Joventina Dias, entre elas, os jogadores. A Polícia Civil atribui essa chacina a uma briga entre facções criminosas. Aqui na área, os moradores hoje preferiram o silêncio, mas nós vamos tentar ainda conversar com a polícia para saber mais detalhes e mais informações sobre essa chacina que deixou seis mortos aqui na Compensa e mais nove pessoas baleadas a partir das 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Agora o cara fazer parte de time de futebol de traficante é pra acabar, né? É pedir mesmo pra dar uma, acontecer uma desgraça. O secretário de Segurança Pública, Bosco Sareba, falou sobre o caso, conversou com a imprensa sobre o caso, e a gente vai ouvir agora o que foi que ele disse, Bruno. Ao que tudo indica, são confronto de facções que estão ocorrendo. Nos cumpre o dever de coibir ações que, porventura, acidentalmente atinjam a população, atinjam os trabalhadores, atinjam os homens de bem da nossa cidade. É isso que nós estamos fazendo desde ontem. Todo o comando está nesse momento aqui comigo. Nós estamos em reuniões permanentes, acompanhando todos os atos e acompanhando a investigação que se dá a respeito desse fato. É um evento lamentável, grandioso negativamente, porque é uma chacina ocorrida num bairro tradicional de Manaus, e nós temos que seguir utilizando todos os nossos recursos para que a gente possa desvendar com muita rapidez, como tem sido desvendado todos os casos nos últimos dois meses que afligem a nossa população. Não há crime que a Polícia Civil e a Polícia Militar não tenha desvendado com muita brevidade nos últimos dois meses. A gente espera que seja desvendado e essas pessoas sejam descobertas, né? E olha só um caso que intrigou também, que deixou todo mundo chocado, foi que logo depois dessa chacina, Márcia, fogos de artifício foram saltados ali pelas proximidades da Compense, a Lírio do Vale, ali várias pessoas comemorando o que aconteceu. As mortes, comemorando as mortes. Comemorando as mortes. E olha, em lei, Márcia, as pessoas que fazem apologia à droga, fazem apologia aí ao traficante, ao crime, podem ser presas. Podem, é crime, é tipo penal, como se diz ali no linguajar jurídico. Está previsto no Código Penal a apologia ao crime. É uma pena, você pode ser preso e você pode responder processo criminal. Que é justamente você dizer que tem que ser cometido um crime, comemorar um crime que foi cometido, ficar instigando ao cometimento de crime. Você não comete o crime, mas você manda que outros cometam. E isso é crime por si só. A matéria é completa, Márcia, às 5h20 da tarde, no Jornal e Tempo, você confere com o Juscelio Paiva todas as informações. Olha só, o Bruno saiu cedinho antes de chegar aqui com a gente. Ele traz mais uma informação, que é a prisão, que é a morte, aliás, a prisão de um homem por tráfico de drogas. Ele comercializava entorpecentes na própria residência. A residência dele era o ponto comercial de drogas. E a gente vai trazer para você as informações que o Bruno foi colher cedinho e traz agora para você, que é telespectador do programa. Pois é, Márcia, a polícia prendeu em flagrante na manhã desta terça-feira, por volta das 11h30, Michel Miranda da Cunha, de 25 anos, envolvido com o tráfico de drogas em Manacapuru, município distante a 68 quilômetros, aqui da capital. Segundo a polícia, Márcia, Michel foi preso na casa onde morava, localizada na rua Perimetral, no São José. Os policiais civis chegaram até o indivíduo após receberem denúncia anônima, informando que um rapaz com as características do infrator estaria comercializando drogas na própria residência. Depois da denúncia, começaram a investigar Michel. E a polícia se deslocou ao endereço e eles encontraram em posse do infrator aproximadamente 320 gramas de drogas, divididas em quatro porções médias de cocaína, quatro trouxinhas da mesma substância e 33 trouxinhas de óxido, além de uma porção média da mesma droga. Também foi apreendido no imóvel uma balança de precisão e material para embalo das drogas. Michel foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o infrator ficará à disposição da justiça na carceragem da delegacia de Manacapuru. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruninho. E olha só, a Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento nas áreas da Manaus Moderna para poder combater a criminalidade. Uma delegacia móvel também foi instalada no local, viu, Bruno? Quem traz os detalhes para a gente é o Juscelio Paiva, que a gente acompanha agora aqui na tela. Pois é, Marcio e Bruno, o objetivo desta ação realmente é reforçar o policiamento nesta área da disputada Manaus Moderna. Porque, como nós sabemos, essa área da Manaus Moderna é área aí de muita incidência, tanto com relação à organização aqui de carros, como a incidência também de furtos e roubos nessa área. Quem esteve aqui foi o Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva, que falou que realmente um dos objetivos é combater a criminalidade nessa região, principalmente aquelas pessoas que se dizem aí carregadores, né, e acabam se envolvendo em crimes aqui mesmo, até de homicídios, como já ocorreu esse ano aqui na área da Manaus Moderna. Nós estamos com essa operação a partir de hoje aqui, na verdade, retomando o controle da Manaus Moderna, que havia uma desorganização muito grande, especialmente com a presença de muitas pessoas que se diziam trabalhadores, agredindo a população, extorquindo a população, especialmente alguns que se filtram no meio dos carregadores, dos bons trabalhadores daqui da Manaus Moderna, e acabam prejudicando o trabalho desses homens de bem. Além do policiamento que foi reforçado, também vai permanecer aqui uma delegacia móvel, essa mesma que também já tem em outras áreas da cidade, como foi implantado pela SSP, ela deve permanecer aqui, segundo o Secretário de Segurança Pública do Amazonas, por tempo indeterminado, até mesmo para que sejam realizadas aí outras ações nessa área da Manaus Moderna, no centro da capital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Muito bom esse reforço, né, Márcia? E vale ressaltar também que o reforço na compensa, o reforço de segurança, está ali esquematizado, nesse momento, pela polícia aqui na cidade de Manaus, viu, Márcia? É, está sendo feito todo um trabalho, porque esse mês é um mês que tem muita gente na rua, né, fazendo as compras de Natal, com essa movimentação que normalmente aquece o comércio e aquece as ruas da cidade. Então, todas essas providências da segurança é garantir que as pessoas que estão vivendo esse momento de festas natalinas, né, festas de fim de ano, possam transitar com segurança e principalmente coibir e prevenir ações como essa que aconteceu ontem na compensa. Deixa eu trazer para você aí uma última informação. A nossa equipe de reportagem está nas ruas para estar acompanhando, nesse momento, a Operação Maus Caminhos 2, a segunda fase da Operação Maus Caminhos, onde a Polícia Federal está investigando possíveis fraudes na saúde. a Priscila Mello, juntamente com o cinegrafista dela. Quem é que está com a Priscila Mello? O Maurílio está agora lá na Polícia Federal acompanhando todo esse desdobramento e os últimos acontecimentos da Operação Maus Caminhos 2. E todas as informações com detalhes, a gente acompanha com você, que está aí do outro lado, no Jornal em Tempo, às 5h15 da tarde. E agora a gente muda de assunto, vai dar uma respirada, não é, Márcia? Porque agora a gente quer desejar parabéns para a nossa amiga de trabalho, a Manuela Vieira. Conheço desde quando a bichinha tinha 18 anos, olha. Gente! Olha como ela é linda! Porque ela fez 19, foram 19! Ela fez 16! Não, aliás, conheço ela desde quando ela tinha 15, agora fez 16. Ela está fazendo 16! Linda, Manu! Mulherão, tem um filho, o Miguel, maravilhoso. Uma gata! Uma gata, né? A apresentadora do Aqui Tem, produto nosso aqui da TV Tempo. A apresentadora da casa. Super talentosa, que você conquiste tudo o que você enseia, Manu. Eu amo você, você sabe disso. Um beijo, Manuzinha! Beijo, beijo, beijo! Feliz aniversário, traga bolo pra gente! E a gente vai chegando ao final do programa também, né? Mas amanhã tem mais! Amanhã tem surpresa no programa! Amanhã tem surpresa! Amanhã a Mariana... Olha isso! O que foi isso? Tu me coçando! Que coisa, gente! Olha, gente, não pode mais! Isso é coisa do gestão, né, cara? Vou te falar! Uma coceira, uma coceira! Eu falei, Bruno, sai aqui, Bruno! Pelo amor de Deus, que eu não vou conseguir! Esse pessoal cheio da graça, olha! Isso é coisa de gencial, deixa ele! É, gencial! Peraí, dá pra ir ali, não! Mas isso é uma comunada com a Nilza, tá? É, deixa aí a Nilza também! A gente volta amanhã, viu? Um grande beijo pra você! Eu volto sexta, que eu tô de folga amanhã! E amanhã é manhã na rocha, eu vou tá! Mas amanhã tem surpresa com a Marcia Lasmar, hein? Alô, galera da rua! Marcia Lasmar! Tchau, pessoal! Tchau, gente! Até sexta, eu volto sexta! Tchau! 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 Tchau!